Olá, começamos agora a aula de resolução de questões da disciplina de português para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil na cidade de Mauá. Nessa aula a gente vai resolver questões aplicadas pela Banca IBAM, que é a banca que está organizando esse concurso na Prefeitura de Mauá para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, ou seja, a gente vai resolver questões nos mesmos moldes do que você encontrará no dia da sua prova. Antes de passarmos diretamente para a resolução das questões, eu quero deixar aqui a dica de apostila para esse concurso. Essa apostila tem a maioria das questões aplicadas pela própria Banca IBAM. São questões comentadas e gabaritadas, onde eu vou explicando por que está certo ou por que está errado. E a melhor forma de você fazer uma rápida preparação, pessoal, para esse concurso, porque não dá tempo mais de você ver teorias muito longas, ver vídeo-aulas muito longas. O ideal nesse momento é você realizar uma preparação através de questões, para você se familiarizar com o jeito que a Banca IBAM costuma cobrar questões em provas de concurso. E além disso, você resolve questões aplicadas pela própria Banca IBAM. Então, é nos mesmos moldes do que você encontrará no dia da sua prova. E aí, essa apostila de questões comentadas e gabaritadas, pessoal, abordam a disciplina de língua portuguesa, de matemática e também de conhecimentos específicos. Essa apostila está disponível no formato digital. Ela pode ser adquirida no formato digital em PDF. E o link para que você possa acessar e adquirir essa apostila e realizar a sua rápida preparação antes da prova, pessoal, eu vou deixar esse link fixado no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição desse vídeo, para que você possa realizar essa preparação de forma rápida, mas só que muito eficaz, porque é de forma muito específica voltado às questões, para a resolução de questões da Banca IBAM. E aí, a gente passa para a resolução de questões, pessoal. A primeira questão que a gente vai resolver é a questão aplicada pela própria Banca IBAM, e no concurso para a Prefeitura de Bregança Paulista, aqui no estado de São Paulo. foi aplicada no ano de 2023, e aqui ela traz, a questão traz um trecho de um texto, e sempre a Banca IBAM, ela vai cobrar dessa forma, pessoal. A Banca IBAM não é uma banca que cobra questões muito simples, ela sempre gosta de complicar um pouco, e sempre traz as questões de língua portuguesa, ela traz um texto associado. E aí, você precisa estar muito afiado na interpretação de texto, e muito familiarizado com o jeito que a Banca IBAM costuma cobrar essas questões em provas de concurso. Por isso que eu estou trazendo aqui, e aqui, essa questão número 1, também é uma questão que está na nossa apostila, pessoal. E a gente vai resolver olhando a nossa apostila que eu acabei de citar. E aqui diz que o trecho a seguir, será utilizado na resolução das questões 1 e 2. É 1 e 2 aqui na aula, só que na apostila, é a questão número 13 e 14, tá? Só que aqui na aula, eu coloquei a questão número 1 e a questão número 2. E aqui, o trecho diz o seguinte, que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los. Primeiro parágrafo. E aí, a gente vai ver lá no... qual é o texto que está associado. Nesse caso, aqui é a questão número 13 da nossa apostila. Aqui a gente está diretamente na nossa apostila em PDF, e aqui a gente vai ver qual que é o texto que está associado. O texto que está associado é o texto que fala da maior crise alimentar do século XXI, pode estar às portas. E aqui fala que uma rápida conferida nos preços internacionais dos alimentos, indica que eles estão em falta, parcial ou totalmente, na mesa dos mais pobres, que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los. Esse é o texto, pessoal, dessa parte do texto, que foi retirado aquele trecho que a gente está resolvendo na questão número 1. Então, essa é a parte do texto. Todo o texto e todo o contexto aqui está bem explicado na apostila, em cada questão. Então, você vai resolver questões nos moldes que a Banque Ban cobra, que a Banque Ban traz um texto e associa questões a esse texto. Ela sempre faz isso, a Banque Ban. Então, tudo está muito bem explicado aí na apostila. E aqui, se a gente voltar, pessoal, para a nossa questão, a gente vai ver o seguinte, que o trecho que a gente acabou de ver é esse aqui, que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los no primeiro parágrafo. E aqui, o para está sublinhado, é um elemento destacado. E aí, diz que o pronome oblíquo presente no excerto faz referência direta. Letra A, aos pobres. Letra B, aos preços internacionais. Letra C, aos alimentos. Letra D, à renda da população mais carente. Para resolvermos, pessoal, a gente vai até a nossa apostila. A gente vai ver aqui que o pronome oblíquo átomo, que está tratando aqui essa questão, não é o elemento que está destacado, não é o para. O para é uma proposição. O pronome oblíquo átomo está aqui complementando aqui no comprá-los. Comprá-los. E aí, vem o pronome oblíquo átomo nessa parte. E aí, a gente vai aqui na nossa questão número 13, onde está a mesma questão que a gente está resolvendo. E aqui, a resolução. No trecho, você vai ter a questão. E aí, você primeiro resolve a questão. E aí, ao descer aqui o cursor do mouse, você vai ter a resolução. E aí, diz que no trecho que empregam, no trecho que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los, o pronome oblíquo os faz referência aos alimentos. O pronome oblíquo os faz referência aos alimentos. Então, se a gente voltar lá no texto, pessoal, no texto que a gente está usando como referência, aqui, uma rápida conferida nos preços internacionais dos alimentos indica que eles estão em falta parcial totalmente na mesa dos mais pobres, que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los. Então, comprar o quê? Aqui nesse texto. Comprar o quê que o pronome oblíquo átomo está relatando? Ele está se referindo aos alimentos. Comprar os alimentos. E aí, usa-se o pronome oblíquo átomo, aí fica comprá-los. Então, nessa parte, o pronome oblíquo átomo faz referência direta aos alimentos. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. E aqui eu trago o gabarito lateralizado, aqui no canto inferior direito, e explico o porquê que a alternativa correta é a letra C. Então, a gente volta e marca a alternativa correta para essa questão. O pronome oblíquo átomo os faz referência aos alimentos. Alternativa correta é a letra C. E aí, eu trouxe aqui um recorte também para ajudar no entendimento do que são os pronomes oblíquos. E aqui a gente traz os pronomes oblíquos, né? E aqui para cada pronome reto existe um pronome oblíquo. E aqui o pronome oblíquo ousa está na terceira pessoa do plural, né? Está aqui associado à terceira pessoa do plural. Então, a alternativa correta é a letra C. E aqui você pode tirar um print para ter o melhor entendimento do que são os pronomes oblíquos, tá? Agora a gente passa para a questão número 2, uma questão também aplicada pela Banco Iban e para a Prefeitura de Bragança Paulista. e continua utilizando aquele recorte, né? O recorte desse trecho que a gente resolveu aqui, que a gente usou para poder resolver a primeira questão, a gente também vai usá-lo para responder a segunda questão. E aí diz que no contexto em que está inserido, o elemento em destaque estabelece na frase a relação de letra A, finalidade, letra B, comparação, letra C, sentido e letra D, explicação. E aí, pessoal, a gente usou, na primeira questão, a gente utilizou esse trecho aqui como referência para poder resolver a primeira questão. Só que a gente vai resolver as questões 1 e 2. Então, a segunda questão também vai utilizar esse trecho aqui como base para poder resolver. Então, a gente vai utilizar esse trecho também na segunda questão. Qual é o elemento sublinhado? Qual é o elemento destacado que a gente vai procurar aqui? A gente vai utilizar o elemento em destaque para poder ver a relação que estabelece. O elemento destacado é a preposição para. E agora sim a gente vai utilizar a preposição para. Na primeira questão, a gente resolveu utilizando o pronome oblíquo e vendo a referência direta que ele fazia. Nessa segunda questão, a gente vai utilizar o elemento em destaque, que é o elemento sublinhado, que se trata da preposição para. E aqui, no trecho, na frase, que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los, a gente vai ver, pessoal, que a preposição para, se a gente for lá na nossa apostila, aqui a gente tem a questão e depois a resolução, a preposição para é uma preposição que introduz uma expressão de propósito ou objetivo. A frase indica que a população pobre usa uma grande parte de sua renda com o objetivo específico de comprar alimentos. A palavra para está conectando a ação e empregar parcela considerável de suas rendas com o propósito de comprar alimentos. Então, a relação estabelecida do elemento para, que está sublinhado, é de finalidade, pois mostra o motivo ou objetivo da ação mencionada. A população direciona seus recursos, sua renda, com a finalidade de adquirir alimentos. Então, a preposição para, pessoal, introduz uma expressão de propósito. Então, a relação da preposição para é de finalidade. A relação estabelecida é de finalidade. Então, aqui está muito bem explicado, explicado todo o contexto, utilizando o texto, como a Banco Iban gosta de cobrar. Sempre cobre o entendimento do texto associado à questão. E o gabarito dessa questão, pessoal, é letra A. A relação estabelecida pela preposição para no trecho fornecido é uma relação de finalidade, alternativa correta, letra A. Questão número 3. Agora, a gente traz aqui mais um trecho em destaque, pessoal. É um trecho tirado lá do texto que a gente viu. E aí diz que tem se destacado bastante os efeitos negativos da guerra Rússia-Ucrânia na oferta agrícola mundial. E aqui o trecho está entre aspas e sublinhado. E aí a gente tem o enunciado da questão, que diz que a sinalha alternativa em que a frase acima foi reescrita de forma a preservar seu sentido original e com a observância dos padrões impostos pela norma culta. Para a gente resolver, a gente vai ver aqui cada alternativa. Você pode dar um pause e ler cada alternativa e ver aquela que mantém o sentido, que preserva o sentido original e com a observância dos padrões impostos pela norma culta da língua portuguesa. A frase que reescrita dentro aqui as alternativas mantém o mesmo sentido do trecho destacado acima. Para a gente resolver essa questão, pessoal, a gente vai lá na nossa apostila. Lá na nossa apostila, essa questão é a questão número 17. E aqui, perdão, é a questão número 15. E aqui a gente vai resolver. Aqui a gente tem o trecho, né? Tem se destacado bastante os efeitos negativos da guerra russa-ucrânia na oferta agrícola mundial. E aqui a gente está em resolução, onde eu explico por que cada questão, por que cada alternativa está correta ou incorreta. E aqui a gente vai ver que a alternativa correta é a letra C. A letra C diz o seguinte, que os efeitos negativos da guerra russa-ucrânia têm se destacado bastante na oferta agrícola mundial. E aqui eu explico por que está correta, né? Que essa alternativa mantém o sentido original e a estrutura gramatical correta. A frase enfatiza que os efeitos negativos da guerra estão se destacando na oferta agrícola mundial. Então, os efeitos negativos da guerra entre russa e ucrânia estão corretamente enfatizados, né? E estão de acordo com a norma gramatical, a estrutura gramatical da língua portuguesa. Portanto, a letra C é a alternativa correta para essa questão. Mas aí eu explico também por que as demais estão incorretas. Na letra A, diz aqui que os efeitos negativos da guerra da Ucrânia têm se destacado bastante na oferta agrícola mundial. Letra A. Está incorreta porque a vírgula antes do verbo tem está incorreta. Está utilizando aqui a vírgula antes do verbo tem. E nesse caso está incorreta. Então, está em desacordo com a norma padrão, né? Gramatical utilizada aí pela língua portuguesa, a norma culta da língua portuguesa. Além disso, a guerra da Ucrânia não é a mesma expressão utilizada no trecho original, que fala da guerra entre Rússia e Ucrânia. Guerra Rússia e Ucrânia, não guerra da Ucrânia. Então, a letra A está em desacordo tanto com a norma gramatical, quanto com o sentido do trecho, né? A letra B, aqui traz que na guerra Rússia e Ucrânia, destaca-se bastante os efeitos negativos da oferta agrícola mundial. Está incorreta também a letra B. A construção da frase altera o sentido original. Parece que a oferta agrícola mundial é negativa por causa da guerra, em vez de destacar os efeitos negativos da guerra na oferta agrícola. Então, altera o sentido original e, portanto, a alternativa B está incorreta. A letra C está correta, como a gente já viu. E a letra D diz que a falta de acento em tem, no verbo tem, que deveria ser tem no plural. E tem quando o verbo ter, quando se trata de tem no plural, ele deve ser acentuado, né? E a estrutura da frase é menos clara do que o trecho original. E aqui eu trago, pessoal, o verbo ter possui escritas diferentes na sua forma singular e plural. Quando é o verbo tem se referindo ao singular, é o verbo tem sem acento. Quando o verbo tem se refere ao plural, ele deve ser acentuado, né? E aí, ele deve, quando se referir ao plural, ele deve levar o acento circunflexo. E aí, analisando, depois de analisar cada alternativa, pessoal, e informar o porquê que cada alternativa está incorreta ou correta, a gente vê que o gabarito dessa questão é a mesma letra C, que está em acordo com a norma gramatical, a norma culta da língua portuguesa, e também mantém o sentido original do trecho do texto. Portanto, a alternativa correta para essa questão número 3 é a letra C de casa. E aí, a gente passa para a questão número 4 da aula de hoje, uma questão também aplicada pela Banquiban, aí para a Prefeitura de Guaxupé, no estado de Minas Gerais. E aí, diz que no trecho, foi como um encantamento, no trecho, foi como um encantamento, um vento que passa ou o sopro sonoro de uma flauta e, e aí a gente tem as reticências, pronto, reticências novamente, tudo se fez. E aí, as reticências são utilizadas para, então, aqui, a gente está destacando as reticências que foram utilizadas nesse trecho, e aí, as alternativas, a gente vai ver a finalidade para que foram usadas essas reticências. Letra A, diz que foram utilizadas para intensificar o efeito estético da ideia de transformação sugerida pelo vocábulo pronto. A letra B, diz que as reticências foram utilizadas para sugerir o prologamento da ideia de adversidade representada pela conjunção E. A letra C, diz que marcar uma incerteza na argumentação desenvolvida pelo autor. E a letra D, diz que indicar uma supressão de palavras existentes no texto original. Para a gente resolver, a gente vai até a nossa apostila. Lá na apostila é a questão número 17, pessoal. E aí, a gente tem o trecho associado ao texto. O texto é esse aqui, que vai estar aqui na questão número 16, mas aí também que vai, o texto que também estará associado à questão número 17. E aqui a gente tem a apresentação, falando aqui sobre contos indígenas brasileiros. E aqui o trecho que foi retirado, aqui diz que fala de Daniel Manduruku, e aí fala sobre as sociedades indígenas, são movidas pela poesia dos mitos, palavras que encantam e dão direção, provocam e ecoam os acontecimentos dos primeiros tempos, quando somente a ela a palavra existia. E aí a gente tem embaixo que, e foi por causa dela, de sua ação sobre o que não existia, que tudo passou a existir. Foi como um encantamento, um vento que passa, um sopro sonoro de uma flauta, e pronto, tudo se fez. Então, esse foi o texto, esse foi o trecho do texto que foi utilizado pela Banca e Ban como base para elaborar a questão. E aí a gente volta para a questão, e a gente vai ver para que que foi usado essas reticências, qual que foi a finalidade que foi usada essas reticências aí, que foi destacada pelo texto, pelo trecho do texto, aqui entre aspas, a gente vai ver na resolução. E aí a gente tem a resolução da questão, pessoal, primeiro você tem a questão e depois a resolução. E aqui na resolução, eu analiso cada alternativa. cada alternativa eu vou explicar o porquê que está correta ou incorreta, e aqui na letra A eu explico o porquê que está correta, que as reticências, a letra A está correta, porque diz que as reticências têm a função de intensificar o efeito estético da ideia de transformação sugerida pelo vocábulo pronto, e é isso mesmo, as reticências aqui são usadas para criar uma pausa antes do pronto, dando um efeito dramático e enfatizando a súbita mágica da transformação. E a pausa sugere um momento de expectativa e surpresa, o que intensifica a ideia de que algo maravilhoso aconteceu instantaneamente. Então, a letra A está correta, quando diz que as reticências criam um efeito dramático e intensifica a ideia de que algo maravilhoso está acontecendo. Então, a definição perfeita está na letra A. E aqui, pessoal, na apostila você vai ver por que as outras alternativas estão incorretas. Eu explico detalhadamente em cada alternativa. Então, na apostila você vai poder ver tudo. E aqui, no canto inferior direito, você tem aqui o gabarito da questão, que é a mesma letra A. A letra A traz a definição correta do motivo por que foram usados, a função que as reticências estabelecem aqui nesse trecho do texto. Portanto, a alternativa correta é a questão para a questão número 4, é mesmo a letra A. E aí, a gente passa para a questão número 5, a última questão dessa aula, pessoal. Aí, resolvendo questões da Banque Ban, que foram aplicadas em provas de concursos anteriores, com a finalidade de realizar uma preparação nos mesmos moldes para a sua prova de auxiliar de desenvolvimento infantil na cidade de Mauá. E aí, o enunciado da questão diz que em, viu como sou forte, meu cunhado, sou forçuda. E aí, forçuda está destacado, sublinhado. Nada pode me deter. Agora, eu quero ver sua força. A palavra em destaque, utilizada pela onça para caracterizar-se, é constituída pelo seguinte processo de formação. A palavra em destaque é forçuda, e aí, a palavra é constituída pelo seguinte processo de formação. Letra A, derivação parasintética. Letra B, derivação sufixal. Letra C, derivação prefixal. E letra D, aglutinação. Para a gente poder resolver essa questão, pessoal, e ver como é a constituição dessa palavra destacada, a gente vai até a nossa apostila e a gente vai ver também o texto associado para ter um melhor entendimento. E aí, passando para a nossa apostila, a gente tem aqui o texto que está associado a essa questão, que o título do texto é A onça valentona e o raio poderoso. E aqui, esse mesmo texto é associado a várias questões, né, durante a prova ministrada pela Banca IBAM. E aqui, eu trouxe também esse texto associado a várias questões, como a Banca IBAM faz, aqui na nossa apostila de questões. E aqui, a gente tem a onça valentona e o raio poderoso. E aqui, lá na apostila, você vai poder ler todo o texto, tá? E aqui, tem a parte do trecho que está associado à nossa questão. E aqui, Viu como eu sou forte, meu cunhado? Viu como eu sou forte, meu cunhado? Sou forçuda, nada pode me deter, agora eu quero ver a sua força. Aqui, o trecho do texto que está associado à nossa questão. E aí, quando a gente passa para a nossa, para a nossa questão, a questão número 21, associada a esse texto, a gente vai ver que a constituição da palavra, né, o processo de formação que essa palavra forçuda se originou é o processo de formação que essa palavra que eu destaco, né, que a palavra em destaque é forçuda, ela é formada a partir da palavra força com a adição do sufixo uda. Esse processo de formação de palavras é conhecido como derivação sufixal, onde o sufixo é acrescentado a uma palavra base para formar uma nova palavra. Então, a palavra é força com a adição do sufixo uda, né, forma-se a palavra forçuda. E esse, essa formação de palavras, pessoal, recebe o nome de derivação sufixal. É quando se pega uma palavra base e adiciona um sufixo depois, formando uma nova palavra. E aí, nesse caso, esse processo de formação de palavras é conhecido como derivação sufixal. E aí, a alternativa correta para essa questão é o gabarito letra B. A alternativa correta para a questão número 5 da nossa aula e a questão 21 da nossa apostila é a letra B de bola. E aqui está o gabarito lateralizado, aqui no canto inferior direito. então, a alternativa correta que define corretamente a constituição, o processo de formação da palavra forçuda é derivação sufixal pela formação da palavra força com a adição, a palavra base é força, com a adição do sufixo uda, forma-se uma nova palavra através do processo de derivação sufixal gabarito letra B. Então, pessoal, é assim que a Banco Iban costuma cobrar nas provas de concurso, você viu que não é simples, a Banco Iban ela complica um pouco, ela sempre cobra a interpretação do texto que está associado e aí, pensando nisso, vendo como a Banco Iban costuma cobrar nas provas de concursos de nível médio, eu trouxe essas questões aqui para que você se familiarie, se habitue, né, para que você se habitue ao jeito que a Banco Iban costuma cobrar em provas de concurso e realiza a preparação completa aí, faltando poucos dias para a prova do cargo de ADI na cidade de Mauá. O link de acesso à apostila, pessoal, com preparação com várias outras questões, abordando todas as disciplinas desse concurso nos moldes que a Banco Iban cobra, eu vou deixar aqui, como eu citei no começo do vídeo, na descrição e também fixado no primeiro comentário desse vídeo para que você possa baixar e realizar a preparação completa, tá? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, se inscreva no canal para sempre receber aulas assim e até o próximo vídeo.